Jaqueline, boa tarde pra você. Boa tarde, Loares. Boa tarde, amigos de casa. Não é apenas um comerciante, não. Tem vários comerciantes pra falar com a gente. Mas vamos começar com esse caso, desse homem que aproveitou a madrugada por volta de uma hora da manhã do último dia 3. Ele ficou à vontade nessa empresa onde estamos. Ele só saiu daqui às 4 horas da manhã. Ele fez quatro viagens, porque ele estava só pra poder entregar as coisas lá na frente, sabe-se lá pra quem, e voltando e buscando. E olha só, aqui tá a história, né? Ele sobe aqui, ele passa por cima dessas telhas da parte de baixo aqui, que inclusive algumas estão quebradas. E ali um pouco mais à frente tem os pés, né, desse ladrão. Ele tava descalço, as marcas ficaram aí no chão. Até agora o pessoal tá aguardando a polícia técnico-científica pra ver se descobre quem é esse rapaz através de uma perícia. Ele tentou entrar por essa porta, como ele não conseguiu, e ele deu a volta lá pela frente. Ele pegou o frigobar, pegou os produtos da loja. E olha aqui, a televisão que tinha aqui ficou apenas o sinal de que um dia teve uma TV aqui. Olha a quantidade de pessoas pra reclamar. Tem pessoas aqui da empresa onde nós estamos, e tem também da vizinhança. Essa empresa aqui, ela é sua, mas a sua irmã, você tem uma loja aqui ao lado também, e vocês estão indignados, né? Como que vocês perceberam o que tinha acontecido aqui na empresa de vocês? Boa tarde. Foi assim que chegou pela manhã, que abriu. Já chegou, já percebeu que a porta tinha sido arrombada. E a gente começou a dar uma olhada e viu que realmente por onde que ele passou, as tentativas que ele teve de abrir e arrombar as outras portas. Esse espaço aqui, desse comércio, ele dá acesso ao nosso lá embaixo. Então, a gente ficou muito preocupado porque, pela fragilidade e pela dificuldade que eles têm de fazer esse tipo de coisa, né? Olha aqui, olha só, esse pé de cabra é dele. Você vai pegar lá, eu vou nem pegar nisso, porque vai que tira a digital do rapaz aí. Ó, ele deixou esse pé de cabra aí. Isso. Ele acho que pegou coisa demais, pegou muita coisa. Ficou muito tempo aqui. Ele ficou quase duas horas aqui dentro, separando o que ele queria. Então, ele abriu com esse pé de cabra. Isso, a porta foi arrombada, a porta ali foi arrombada com esse pé de cabra. Ele simplesmente, acho que pegou coisa demais e não deu conta de carregar nem a ferramenta de trabalho dele. Vamos conversar aqui. Você é a dona, ficou mais prejudicada. Quando você achou esse pé de cabra, misericórdia, o que você pensou? Eu senti muito frágil, né? Porque, assim, é difícil de fazer um, escalar aquilo ali, descer com uma televisão pelo telhado. Existe uma dificuldade, mas ele fez, depois de a gente ver pelas câmeras dos vizinhos, a gente vê como ele fez isso com facilidade. Durante todo esse projeto, processo dele, não teve nem uma pessoa que passou, nem um policial, enfim, era como se ele estivesse fazendo compras, bem tranquilo. Agora, há pouco, tinha um rapaz aqui para reclamar também, mas como era trabalhador, ele precisou ir lá para a loja dele. O senhor está aqui também. O que está acontecendo lá? A sua loja passa pela sua loja também? É, eu sou proprietário aqui do Guaravelho Shopping, aqui de frente, e já fomos assaltados duas vezes. A minha filha é proprietária do Feste Açaí, que fica na porta do shopping, e por duas vezes já foi arrombado, já levaram o caixa dela, levou produtos. Então, a gente está, assim, sentindo, assim, desamparado. Tem pressão, nossa ou de janeiro para cá está mais complicado? Não, de janeiro para cá, mais complicado. Mais assalto, mais furto? Muito mais, muito mais. Vocês também já sofreram algum tipo de violência? Furto, roubo? Graças a Deus, não. Vocês são aqui da região? Mas a gente tem a loja aqui do lado da loja da moça, que foi assaltada. Fica com medo também? Fica com medo, fica inseguro, né? Porque a gente sai, deixa trancada a porta lá embaixo, que está uma porta de aço. Mas é incrível, com a facilidade deles, né? De querer entrar na loja para roubar, né? É difícil, é complicado. Todo mundo aqui trabalha muito. Vem cá, me diz uma coisa aqui. Lá também você sofreu algum tipo de roubo? Graças a Deus, não. Só o medo mesmo? Só o medo. Está todo mundo apavorado? Porque, assim, eu quero saber, a polícia faz patrulhamento aqui? Olha, pelo que a gente percebeu, não. Porque o elemento, ele ficou por três horas dando voltinha, andando, saiu com televisão na cabeça, um fogão na cabeça pela rua de madrugada e ele não foi abordado por ninguém. Então, significa que, realmente, e outra coisa que eu queria acrescentar, o modo operante deles é o mesmo em todos os estabelecimentos. Isso quer dizer que são as mesmas pessoas. E fiquei sabendo também que, inclusive, já foram presos. A polícia já sabe até quem são os indivíduos. A gente fez aqui um boletim de ocorrência, ficou da perícia, vinha a perícia, não veio. E está todo mundo na mesma situação. Inclusive, a distribuidora de bebida ali em cima, eles falaram que chamou a polícia de manhã, quando chegou o estabelecimento, estava na mesma situação que estava aqui, arrombado, comeram, beberam. Ah, que ele comeu também, né? Comeu. Ele faz isso em todos os lugares que ele vai. Ele acha que ele está, coitadinho, ele deve estar com necessidade. Então, olha só, vamos fazer o cálculo. Levou a televisão, frigobar, comeu. Comeu, levou o bebedouro, liquidificador, maquininha de esquentar água, maquininha de cartão. Bebeu. Bebeu, comeu, se saciou aqui e depois separou tudo que ele queria e levou embora. Vocês ligaram para o batalhão responsável aqui da área? Não, a gente só fez o boletim de ocorrência na delegacia. No dia seguinte. A polícia não chegou nem a chamar a militar? Não, eles vieram aqui, falaram, só falou que vinha a perícia, só que a perícia não veio. E lá nesse caso, lá nesse pôr de bebida, a mulher, a proprietária falou que chamou a polícia, chegou, viu tudo arrombado, fez o boletim, chamou, ligou para a PM. De manhã, eles foram lá, quatro e meia da tarde. Pois é, nós entramos em contato, a nossa produção entrou em contato com a polícia militar. E o batalhão responsável aqui, ao 45º, é informação seguinte, que fazem patrulhamento sim, mas que vão intensificar. E pede para os moradores que caso percebam alguma situação aí, né, de suspeição, alguma coisa suspeita, liga para o 190 da polícia militar ou para o telefone 996-3143-52. E o Loares? É, um prejuízo grande, né, ou seja, agora o camarada andar com um fogão na cabeça, um bebedouro na cabeça, um frigobar na cabeça, durante a noite, a madrugada, ou seja, já é suspeito, ninguém vai carregar isso durante a noite, a madrugada, a não ser um ladrão ou então quem trabalha durante o dia e só tem tempo à noite para fazer mudança, que não era o caso. Então, as pessoas que verem um tipo de negócio assim, ó, tem que denunciar também. Se você sabe quem são os ladrões que entraram aí nesses comércios no Garavelo, ligue para o 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, ou através desse telefone que é o Batalhão da Área, 996-3143-52, a gente aguarda, inclusive, mais informação. Jaqueline Mendonça, então, acompanhando a dificuldade e os prejuízos de comerciantes da região do Garavelo em Aparecida. Obrigado, Jaqueline.